Olá, pessoal, aqui é o Professor Baroni, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal sobre fundos imobiliários. E hoje eu trago aqui o Jean Toseto para a gente falar de um assunto muito especial. Mas antes disso, quero lembrar a todos vocês que está disponível aqui no link do vídeo informações sobre a Black Friday da Suno, que está chegando, está chegando. Então, participe, clique aqui abaixo, todo o descritivo aqui para vocês que o time da Suno preparou. Jean Toseto, seja bem-vindo. O Jean tem feito um trabalho incrível no quadro Filosofando, né? A gente começou com esse projeto e já superamos aí 50 vídeos. Jean, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, professor Baroni, por mais esse convite para participar do seu canal. A gente que começou como escritor e editor de livros da Suno e, de repente, estamos também apresentando alguns vídeos. Não é o nosso ambiente natural, mas a gente se empenha para levar uma boa mensagem para quem nos acompanha, para quem acompanha o seu trabalho principalmente. Maravilha. Jean, sabe por que eu te trouxe hoje? Eu diria que esse quadro hoje é uma mesclada entre as dúvidas das pessoas e, ao mesmo tempo, a filosofia. Porque eu tenho percebido, e não é de hoje, que algumas pessoas têm dores relacionadas a fundos imobiliários. E um dos nossos trabalhos é justamente tratar um pouco dessas dores, tentar entender melhor por que essas pessoas estão sentindo essas dores. Claro, a gente não vai conseguir chegar em todas as pessoas, mas que se esse vídeo trouxer pelo menos um pouco mais de consciência daquilo que eles estão sentindo, eu acho que já vai ajudar. Seja quem está sentindo a dor ou talvez quem esteja na iminência de começar a senti-la. E eu diria que eu classificaria dois tipos de dores. Uma dor mais aguda e uma dor um pouco mais crônica. Uma dor aguda seria aquela pessoa que está bem satisfeita com o fundo imobiliário, mas, de repente, um gestor faz uma emissão com um custo um pouco mais alto, ou vende um imóvel que ele não gostaria que vendesse, ou compra um imóvel que talvez não agrade tanto, e aí a pessoa tem aquela dor aguda. Ela fica chateada com aquele episódio especificamente, mas, no tempo, aquilo vai sendo superado e ela segue a vida. Mas eu percebo que também tem pessoas que têm dores crônicas, que vêm se arrastando, e a gente olha muito os comentários, as pessoas aqui nos trazem sempre algumas informações, que a gente percebe que tem uma certa dor crônica, até hoje ainda falando que o fundo imobiliário não é bom, que rende pouco, rende menos do que poupança. Então a gente começa a ler algumas coisas e percebe-se essa dor crônica, como se fosse uma eterna insatisfação com relação ao produto. Então por que eu te trouxe? Porque eu acho que você tem muita bagagem do ponto de vista filosófico, você lê muito sobre comportamento humano, você entende melhor e sabe associar isso muito bem entre os investimentos, entre os fundos imobiliários especificamente, que vai ser a nossa pauta aqui, e essa questão dessas dores. Então, Jean, eu fiz essa introdução que eu queria te passar para que você possa desenvolver um raciocínio, e aos poucos eu vou fazendo algumas ponderações, mas eu preferi fazer desse formato para que a gente possa entender o motivo pelo qual você está aqui. Então, o que você acha, Jean? Você faz sentido essas dores? Você fez uma comparação sobre o investidor que está sentindo dores, e se a gente for se aproximar desse investidor, muito provavelmente ele é um investidor novato, que ele começou a investir depois de 2020, lembrando que estamos em 2023. Então, com dois, três anos de carreira na Bolsa, a pessoa ainda é novata. E assim, a gente pode levar isso como se fosse um bebê de colo. Quando a gente tem... Você é pai, eu sou pai, você já passou por isso. O bebê no colo da sua esposa começou a chorar. É a única forma que ele tem para expressar não uma dor, mas a fome. E a mãe amamenta o filho, que é uma forma para ele se desenvolver até que chegar no dia que ele consegue vocalizar a necessidade dele. Então, quando algumas pessoas se manifestam em redes sociais, de repente elas não têm aquele amadurecimento, aquele vocabulário que só a experiência nos investimentos traz para poder equacionar aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está experimentando no mercado financeiro. E, de repente, a pessoa vai amadurecendo, que a questão é essa, é amadurecer. Ela não vai interpretar aquilo como uma dor crônica, mas vai interpretar aquilo como uma forma de contingência, uma forma de interpretar o contexto do investimento. Que ele não é uma linha reta para frente, ele não é perfeito. Por quê? Porque as pessoas não são perfeitas. Entendi. Jean, então você acredita que... Assim, a gente acredita muito nessa questão de que o desenvolvimento do investidor é a nossa principal meta aqui. Tanto para nós, para mim, para você, como para o mercado todo. E esse desenvolvimento, ele passa por esse diálogo, ele passa por reflexões, ele passa por essas dores também. O que eu percebo, Jean, e não queria saber se você concorda, é que, como você apontou, de 2019, eu até puxaria um pouquinho mais para trás, acho que de 2019 para cá, muitos investidores chegaram no mercado e com algumas premissas que talvez não se repetirão. Então, a gente viu inflação de dois dígitos durante muito tempo. Depois, agora, no final de 2022, a inflação ficou negativa, a inflação continua baixa, os fundos de recebíveis passaram por mudanças de patamares de distribuição, seguindo naturalmente a própria inflação, o comportamento de juros. Os fundos de tijolos, que tinham a premissa da gestão ativa pouco efetivada, começou também a fazer uma gestão ativa um pouco diferente. Alguns fundos, para não dizer vários, começaram a buscar a alavancagem, especialmente quando os juros estavam baixos ali em 2020. Então, muitos fizeram essa alavancagem e, consequentemente, muitos também fizeram novas emissões de cotas. Então, em três, quatro anos, nós tivemos vários acontecimentos em diversos classes e subclasses de fundos imobiliários em que isso virou um grande turbilhão na vida das pessoas. E, consequentemente, esse turbilhão é mais difícil de ser assimilado. Mas você acredita que a resultante, Jean, o ponto de saída de todos esses amadurecimentos, todos esses acontecimentos vai realmente proporcionar um amadurecimento maior e essas dores vão convergir para algo mais palatável, mais claro do ponto de vista de decisão de investimentos. Como é que você avalia tudo isso? Barone, em 2019, a gente teve um momento muito positivo nos fundos imobiliários. Eles valorizavam de semana após semana. Então, tinha pessoas que pagavam um PVP alto somente para ter o direito de comprar as emissões na sequência. Esse foi um retrato de 2019. 2022, qual foi o retrato para quem investiu em fundos de papéis? Inflação com dois dígitos no ano. E mais um prêmio. Por quê? O fundo de papel, ele entrega para o cotista. Inflação, mas prêmio. E, logicamente, em 2022, foi um bom ano para receber rendimentos de fundos de papéis. Acontece que, em 2023, o Banco Central fez um bom trabalho de controlar a inflação. A inflação está convergindo para o centro da meta. Ela está mais comedida. Naturalmente, os rendimentos dos fundos de papéis estão menores. Vai ter gente que vai constatar que, mesmo reaplicando todos os rendimentos na compra de mais cotas, de repente, vai ter menos renda passiva em 2023 do que em 2022. E vai ficar aquela sensação vai ficar aquela sensação de que os fundos imobiliários estão andando de lado ou retrocedendo. Mas não é o caso. Os gestores continuam fazendo um ótimo trabalho, monitorando todas as operações. Acontece que a conjuntura econômica se impôs para reduzir os rendimentos. Na verdade, se o investidor continuar comprando cotas, ele tem que avaliar o desempenho dele pelo aumento do número de cotas, porque isso vai ter reflexo positivo na próxima vez que a inflação voltar a subir. E ela vai voltar a subir, só que a gente não sabe quando. E voltando à questão, eu achei muito interessante a sua analogia com as fases da Lua. E as fases da economia, as fases dos próprios fundos, as fases dos ciclos econômicos, elas são muito diferentes do que é uma fase de Lua. Então, não dá para você colocar em perspectiva curtos espaços de tempo. E eu acho que, Jean, você conseguiu traduzir muito bem. A quantidade de novos investidores que vieram ao mercado nesses últimos 4, 5 anos, ela foi muito expressiva. Então, as pessoas vieram com algumas premissas e que agora está tendo um choque de realidade de que não é bem assim, é uma dinâmica diferente, é um produto de renda variável, que tem as suas características próprias, que tem os seus riscos próprios, as suas oportunidades próprias. Mas, Jean, uma dor aguda que às vezes eu vejo é essa questão de comparar o fundo imobiliário o tempo todo com outras classes. Que mensagem você pode dar? Por que essa insistência tão grande de alguns investidores em ficar comparando? Paga menos que poupança, paga menos do que isso e tal. E quando a gente coloca isso em gráfico, por mais que eu mostre que os fundos imobiliários nesses 12 anos, quando o IFIX foi criado, ele conseguiu um rendimento interessante. Até melhora um pouco do que o CDI, do que o próprio Ibovespa, o IDIV. E por mais que a gente mostre isso, melhor do que a própria poupança, por que as pessoas às vezes têm esta leitura? Você acha que é ainda um ciclo de lua ainda menor? O que você acha que falta da gente falar ou fazer ou mostrar? Até para contribuir. Porque qual é o meu receio? E aí eu te passo a palavra. O meu receio é que às vezes um comentário mal colocado ou uma leitura muito particular, de uma experiência muito particular de um investidor, a partir do momento que ele exterioriza isso, e ele tem total liberdade para exteriorizar, mas sem um contexto, sem um fundamento, pode acabar levando que outras pessoas interpretem mal aquele contexto e aquela situação efetivamente real dos fundos imobiliários. O que você tem para dizer sobre esse tipo de dor que a gente vê se repetindo cada vez mais? O que eu tenho para dizer é que as pessoas mais experientes que já atravessaram várias fases do mercado, elas já constataram que investir em fundos imobiliários realmente vale a pena, é compensatório. Sobre a dor aguda, ela provoca uma reação aguda. E o investidor tem que evitar a reação aguda. Por quê? Porque a reação aguda, imediata, por instinto, ela está envolta de emoções. E você tem que esperar para reagir para dar tempo da sua razão emergir no seu consciente. Então, muitas vezes, sai a notícia que o gestor está vendendo um imóvel específico e ele envia, memorando, o relatório para o investidor, para o cotista, ele já começa a reagir pelo título, pelo cabeçário. Então, a primeira coisa, termina de ler o memorando, termina de ler o relatório para entender as razões que levaram a decisão desse gestor. O gestor não é um homem de gelo, ele é ser humano como a gente. Todo mundo está passivo de cometer uma falha de julgamento, mas você tem que medir as pessoas pela soma dos acertos, colocando na balança. Ele acerta mais do que erra. Então, assim, errar de vez em quando, todo mundo vai errar, mas essa dor aguda desse erro não pode provocar ruptura em relação à posição no fundo, né? Você tem que avaliar o histórico. E tudo isso vem com o tempo, vem com a experiência, vem com o amadurecimento. Por isso que eu citei a metáfora do bebê. Porque o bebê vai crescer, ele vai aprender a falar. Então, a mãe vai saber quando ele está com fome ou quando está com dor realmente de barriga, né? De repente, assim, não quero ofender as pessoas comparar investidor novato com o bebê. Não é isso. Mas é que até existem passagens na Bíblia, né? Que no começo você se alimenta com leite, para depois se alimentar com alimento sólido. Então, isso é um processo de educação. Você tem que se envolver nisso, né? Quando você começa a investir em fundo imobiliário, invariavelmente você começa a acompanhar os fundos no dia a dia, né? É como você entrar numa relação, né? Num casamento, né? Quando você vai morar com alguém, né? É diferente de namorar, né? Você está namorando, você está vendo notícias de fora, ah, fundo imobiliário é bom, tal, vou começar a investir. Aí você começa a perceber a realidade de investir em fundo imobiliário e você vai perceber que não é só momento de alegria. Existe o momento de você se aborrecer, mas você também coloca na balança, não, é melhor estar investido aqui do que não estar, né? Eu posso vender a cota quando eu quiser, eu não estou com dinheiro trancado seis meses, um ano, numa renda fixa, porque às vezes o produto de renda fixa que você disse que pode pagar mais que o fundo imobiliário, mas seu dinheiro está imobilizado um ano. E no fundo imobiliário, por mais que você tenha que levar para o longo prazo, a liquidez pode te levar a vender a cota naquele dia que você precisar. Então, isso é um dado positivo, entendeu? Ô, Jean, eu queria explorar mais um tema aqui com você. uma vez eu falei uma coisa, bem recente, inclusive, acho que uma pessoa fez uma certa crítica, e eu gosto de ler para entender e me colocar no lugar da pessoa, mas eu fiz uma seguinte ponderação, que o fundo imobiliário é um produto perpétuo, ele deveria ser analisado para a perpetuidade, para a perenidade, ou seja, você monta uma carteira de fundos imobiliários e aquilo ali você vai somando cotas, você vai revisitando as suas premissas de investimento de tempos em tempos, uma vez por ano, mas você deveria considerar que aquele investimento vai passar de geração para geração. Então, eu falei dessa forma de que o fundo é para a perpetuidade e talvez eu possa ter sido um pouco mais interpretado no sentido de que, bom, já que é para a perpetuidade, que é para sempre, então não tem nem o que fazer. Pelo contrário, Jean, eu acho que ter essa leitura de perpetuidade não descaracteriza a vigília, não descaracteriza você estar sempre ali acompanhando, sendo prudente, cauteloso, diligente, mas como é que a gente encaixa tudo isso? Você acha que se as pessoas começarem a olhar mais dentro desse contexto de perpetuidade, essas dores podem ser mitigadas? Essas dores serão mitigadas porque você, embora você queira casar com o fundo para sempre, mas ele não é sua esposa, então você não tem que estar apaixonado pelo fundo, você não pode analisar as coisas no viés da paixão, entendeu? Tem que ser sempre o lado racional comandando, dinheiro é um assunto muito sério, é complicado fazer, romantizar essa questão ou mesmo levar para o lado do bom humor toda hora, dinheiro é uma coisa séria, então você tem que levar isso de forma racional, de forma fria, o fundo está desempenhando bem, na balança é mais positivo do que negativo, continua aportando no fundo, o fundo te provoca realmente uma dor crônica que vai ter aquele episódio de dor aguda misturada com dor crônica, para a gente ficar nessa analogia, desfaz a posição, desfaz a posição e parte para outro fundo, existem ótimos fundos, você vai seguir sua vida e quando você desfizer sua posição, não fica depois conferindo no home broker como é que está o desempenho, deixa para lá, esquece esse assunto aí, e tudo isso é amadurecimento, as pessoas, elas não são perfeitas, para começar, você tem que ter consciência que você mesmo não é perfeito, então se você não é perfeito, como é que você vai cobrar a perfeição dos outros? Isso tem que criar uma margem de tolerância, porque senão não existe relação entre as pessoas, não existe casamento, não existe você trabalhar em uma empresa e não existe você confiar seu dinheiro para a mão de um gestor, porque quando você compra cota de fundo imobiliário, você está colocando o seu dinheiro na mão de um gestor, então você tem que acompanhar também o desempenho do gestor, saber que ele eventualmente pode falhar, mas que no histórico dele ele mais acerta do que falha, e aí você vai ponderando isso. O Jean, uma última pergunta aqui para você, eu tenho comigo sempre que os fundos imobiliários, eles estão na rota do crescimento, quantidade de investidores, quantidade de cotistas, de gestores, de fundos, de estratégias, subestratégias, então a gente está em franco crescimento, tomara que a gente pegue um ciclo de juros mais baixos, a inflação continue comportada, para que a gente possa crescer e se consolidar cada vez mais. Você acredita que as dores tendem a diminuir ao passo que nós tenhamos fundos cada vez maiores, mais robustos, e que essas movimentações de curto prazo do próprio gestor em direção ao fundo, dentro da estratégia, ela vai ficando cada vez mais diluída. Fazendo uma analogia, as coisas que acontecem numa pequena cidade do interior, às vezes elas reverberam numa magnitude muito maior, e essas mesmas coisas acontecendo em diversas escalas e frequências numa grande cidade, elas tendem a ter menos importância. Você acredita que faz sentido que essas dores acabam sendo também uma fase desse processo de maturidade, mas não do investidor, mas pensando em mercado, pensando de uma maneira mais ampla, como indústria mesmo de mercado, você acredita que isso também tende a diminuir, embora sejamos realistas, as dores sempre vão acontecer, sempre vão ter pessoas mais sensíveis, isso não tem como mudar. Mas você acredita que isso faz parte também? Acredito que sim, porque os fundos imobiliários, eles possuem 30 anos de história, mas o que realmente começou a vislumbrar para o grande público foi a trajetória dos últimos 10 anos. E dentro desses 10 anos, os últimos 5 foram os mais decisivos. Então, é um crescimento em curva exponencial, que a gente acha que já está se desenvolvendo bem, mas daqui a 2, 3 anos, o estágio vai estar bem mais evoluído e não é só o investidor cotista que amadurece, os gestores também estão amadurecendo, os gestores estão chegando à conclusão de que é melhor você ter uma estratégia bem definida que isso vai minimizar a margem de erro de você fazer operações localizadas de curto prazo. Então, as estratégias também estão se sedimentando, o patrimônio dos fundos está ficando denso, já tem vários fundos passando de 1 bilhão de reais em patrimônio. E para quem está começando, vale a pena prestar atenção no tamanho do fundo, porque o tamanho também é documento. Os fundos maiores, eles são mais calejados, as gestoras são mais experientes. Então, eu vejo esse processo de crescimento de patrimônio, de sedimentação de estratégia, e isso vai facilitar tanto o trabalho do analista no futuro como o do próprio cotista. Dica final, Jean, se um investidor que nos ouve aqui agora tiver com uma dor aguda ou uma dor crônica, o que você recomenda para ele? O investidor, ele tem que saber selecionar fonte de informação, tá? Porque existem, tá? Fontes de informação que estão preocupadas mais com a audiência do que com tranquilizar o cotista, né? O chamado clickbait vale mais do que colocar pano quente numa discussão. Então, o investidor que ele vai se amadurecer, ele sabe quem passa a informação analisada, que isso vai poder se transformar em conhecimento, e ele vai descobrir quem que está na base do sensacionalismo, né? Então, isso também, esse movimento vai chegar na internet também. Com o tempo, as pessoas vão saber quem é uma fonte confiável e ponderada para promover o debate, com respeito, inclusive, né? Então, se você tem uma dor aguda, espere para você manifestar essa dor, entendeu? Por quê? Se você reagir imediatamente, é a emoção que está comandando você. Às vezes, você vende cota de um fundo imobiliário por uma reação a uma dor aguda. Então, assim, jamais você faça um movimento abrupto. tenha serenidade para você poder manejar a sua carteira de uma forma bem planejada, bem pensada, mesmo que isso diminua o seu ritmo, porque isso até vai ser bom para a sua condição psicológica e para o seu coração, tá? Se chegar à conclusão que precisa desfazer da cota, não vai ser por uma notícia aguda, vai ser por uma reflexão que você vai tomar com base em outras pessoas que acompanham o mercado com mais propriedade do que você. Eu quero agora criar até uma verticalzinha nova e uma dor crônica, tá? Por exemplo, às vezes, é difícil você tratar de uma pessoa que quer investir, por exemplo, em um ativo muito volátil, né? Por exemplo, uma criptomoeda, por exemplo. Investir em criptomoedas, mas ao mesmo tempo se incomodar cronicamente com a volatilidade. há um certo contrassenso, concorda? Então, às vezes, eu vejo uma dor crônica voltada para fundo imobiliário e um certo contrassenso também. Algumas coisas que são comentadas cronicamente, elas fazem parte da natureza do fundo imobiliário. Da mesma forma que uma maior volatilidade faz parte da natureza de uma criptomoeda, me parece razoável imaginar de que algumas questões que envolvem a indústria de fundos imobiliários também faz parte. Para essa pessoa, talvez é mais difícil dar uma dica. Mas o que você, Jean, diante de todo o conhecimento que você tem filosófico, poderia abordar com relação a isso? O que a pessoa deveria rever? O que ela poderia repensar? Baroni, sobre dor crônica de investir em fundo imobiliário. Ninguém é obrigado a investir em fundo imobiliário. Ninguém vai encostar uma pistola na sua cabeça e compra fundo imobiliário. Você é livre nesse país para investir ou não? Está te incomodando investir? Está te incomodando passar pela volatilidade? Diminui sua exposição ao fundo imobiliário, mas não deixe de estudar o assunto. Porque pode ser que você vai vencer isso e voltar a investir com mais convicção. Então, felizmente, o mercado brasileiro tem tantas opções para você alocar seu dinheiro. Você tem renda fixa, você tem ações de empresas que pagam dividendos, apesar que você tem a volatilidade, mas você tem os pagamentos semestrais das empresas que transmitem energia, por exemplo. Existe uma movimentação muito menor de notícias em relação a isso do que em fundo imobiliário. Então, você tem muitas opções para você amenizar a sua exposição a uma coisa que te incomoda. Até que você vai descobrir por conhecimento que aquilo sequer é uma dor, aquilo é uma contingência, aquilo é a música tocando no baile, e você não está controlando a vitrola, entendeu? Mas você quer dançar com aquela garota, só tem aquela música lá, é a sua única chance de chegar junto, vai lá e dança, entendeu? Porque é a sua chance de ser feliz. As pessoas investem em fundo imobiliário, no fundo, no fundo, porque elas querem ter uma vida melhor no futuro, tá? Então, é um processo doloroso para chegar lá. Ninguém disse que ia ser moleza, ninguém disse que ia ser fácil, né? Se não estava todo mundo investindo em fundo imobiliário, né? Se depender da gente, vai ter cada vez mais pessoas investindo e vai ter as pessoas reclamando e nós temos que estar aqui para transmitir o conhecimento. Parte da nossa obrigação, parte do nosso compromisso, não só com o cotista, mas com o mercado em geral, transmitir um conhecimento que a pessoa consiga entender, assimilar e somar os esforços para a gente poder estabelecer uma comunidade cada vez maior de investidores de fundos imobiliários cuja renda passiva vai livrar essas pessoas da dependência de uma aposentadoria convencional que a gente sabe que está complicado. Para encerrar, na minha opinião, se você tem uma dor aguda ou uma dor crônica, mais importante é você parar um pouquinho, respirar fundo, buscar mais conhecimento, buscar rever o que te levou àquela decisão de investimentos e aí sim, com conhecimento, você tomar a decisão dentro daquilo que te deixa ou te deixará mais confortável. Então, é o que a gente se propõe a fazer aqui é procurar trazer esse conhecimento para vocês, procurar lidar. Eu acho que fazer uma live como é, fazer um vídeo como esse, Jean, é uma forma até de provocar essas reflexões nas pessoas. Muitos estão sentindo essa dor e não sabem muito bem o que deveria fazer ou como fazer ou se realmente aquilo ali é algo que ele deveria elaborar um pouco mais internamente. Então, acho que o vídeo de hoje ele tende a somar bastante. Certo, Jean? Certo, o debate ele é essencial, ele é necessário, a provocação é essencial, as dúvidas você tem o direito de duvidar. Nós já passamos por esses momentos de incerteza lá atrás quando começamos a investir, você bem antes do que eu e a diferença que você não tinha onde recorrer para buscar informações que nós estamos dispostos a transmitir. Então, muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, elas também serão um fator de multiplicação desse conhecimento, espero que sim. E estaremos aqui sempre disponíveis para isso. É isso, pessoal. No mais, lembre-se, na descrição do vídeo aqui, informações sobre a Black Friday da Suno, então aproveite. No mais, continue acompanhando, o Jean tem feito vídeos extraordinários sobre o filosofando, continua guardando aí que você vai ser um material riquíssimo, aí sim, para a perpetuidade, para a perenidade. Daqui vários e vários e vários anos, esses vídeos estarão aí como um acervo de filosofia com investimentos, com fundos imobiliários. Isso eu devo sempre e sempre deverei ao Jean que topou essa ideia e fez muito, muito melhor do que eu imaginava. Jean, um grande abraço a toda a família, obrigado a todos vocês e até a próxima. E deixe seu comentário aí no vídeo se você tem alguma dor crônica, alguma dor aguda e como é que você está lidando com isso no dia a dia. Quem sabe esses comentários que vocês deixam aí até nos motiva a fazer mais conteúdo sobre isso ou a mesma o Jean pegar algumas dessas frases e fazer um filosofando no futuro, tá bom? No mais, um grande abraço, uma boa semana a vocês e valeu!